Muito bem, gente, agora a gente vai conversar ao vivo e junto com vocês também que estão no nosso chat, se quiserem mandar perguntas, já fiquem junto com a gente, a gente tem o prazer de receber o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Auzbin, seja muito bem-vindo, embaixador, a gente já agradece, a gente sabe que nesse momento sua agenda deve estar muito ocupada, obrigada por o espaço para conversar com a gente hoje aqui, bom dia, seja bem-vindo ao ICL. Muito obrigado, tenho todas e todos, bom dia. Embaixador, a gente sabe que em mais um dia de fortes ataques, um porta-voz militar de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, afirmou que o Hamas perdeu o controle do norte da faixa de Gaza, a gente vê que o Sul está sendo bombardeado também, milhares de palestinos tiveram de fugir para lá devido às ofensivas israelenses no litoral, mas o Sul também está sendo bombardeado, a fronteira entre Gaza e Egito, em Rafá, foi reaberta na quinta-feira, como a gente já anunciou aqui também, mas nenhuma lista foi divulgada ainda em relação aos brasileiros que continuam retidos. A gente acabou de mostrar imagens da brasileira que a gente acompanha aqui todos os dias, falando da situação que se deteriora a cada momento, que se não morrerem por bombardeios, é a declaração dela, vão morrer de fome. E a gente queria ajudar a entender, te pedir ajuda para a gente entender, embaixador, de que maneira esse endurecimento da violência, nesse momento, dificulta ainda mais a saída dos brasileiros. Os brasileiros estão, de fato, correndo risco de vida ali, não? Bom, de fato, não somente os brasileiros que estão, os 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza, se toda a população palestina, estamos falando de 2.200.000 habitantes, em um território minúsculo, todos estão passando, todos praticamente são projetos de vítimas, projetos de, possivelmente, mortos. E o pior do caso também, que Israel está tratando, por todos os meios, de forçar a população civil, de sair do território e da faixa de Gaza, converter eles pela terceira vez em refugiados. Os brasileiros, eu acabei de falar com um deles, eles tinham a esperança de sair quarta-feira, esta era a promessa israelense, depois passou para quinta-feira e hoje acabam de dizer que não têm esperança de sair no dia de hoje. Assim que, eles correm o mesmo risco, risco de vida, de ser feridos, de ser mortos. Nossa esperança é que eles, em primeiro lugar, que têm de ter um cessar ao fogo e acabar com esta crise humanitária, esta crise política, esta crise que afeta toda a região. Temos mais de 11.000 mortos, mais de 25.000 feridos, mais de 5.000 crianças mortas. Estão corpos em processo de descomposição, ou seja, o fato de que está criando uma crise de saúde, tem já doenças transmissíveis. Realmente é uma catástrofe humana que está acontecendo na faixa de Gaza. Enquanto os brasileiros, rogamos e rezamos todos os dias de que digam ao Brasil salvos e saudáveis. Embaixador, embaixador Alzebem, nós conversamos ao vivo com o embaixador palestino no Brasil, importantíssima a fala dele. Eu queria trazer o debate para o senhor. A gente está vendo uma operação de comunicação e política por parte da diplomacia israelense aqui no Brasil. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Como é que o senhor vê, um, o noticiário, a imprensa brasileira, como é que cobre esse massacre que acontece em Gaza? Primeiro ponto, a imprensa brasileira. Segundo, como é que o senhor vê o fato do representante diplomático de Israel ir para o Congresso ao lado do chefe da oposição brasileira, que é o Jair Bolsonaro, fazendo uma espécie de agitação política dentro do Brasil? Como é que o senhor vê isso? E como é que os palestinos enfrentam essa máquina de propaganda impressionante que Israel tem aqui no Brasil? A única maneira de enfrentar é dizer a verdade. É o que estamos tratando de circular. Simplesmente, a mídia, em geral, não está a favor dos palestinos, não está a favor, praticamente, de Israel. está distorsionando e desinformando de uma maneira didáctica. E isso não é uma novidade. Os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, eles são muito alinhados à posição dos Estados Unidos, à posição de Israel. Basta analisar quem são os donos dos grandes canais de televisão e de rádio, sem entrar em detalhes. Agora, se meu colega, o embaixador de Israel, interfere desta maneira e deste jeito, no plenário, na Casa do Povo, no assunto dele, havia que perguntar, neste caso, a ele, por quê? Tivemos ontem, por exemplo, uma sessão solemne, em um plenário da Câmara dos Deputados. Inmediatamente, estando o plenário cheio, entrou um deputado, que eu acho que deveria ser buxeador e não deputado, se pôs à frente e começou a gritar, e tratando de impedir uma sessão de solidária com a Palestina. É muito desafortunada essa atitude. De outra maneira, a Casa do Povo tem que ser respeitada. Enquanto a imprensa, a imprensa trata ao máximo de encobrir estes crimes de lesa à humanidade que Israel está cometendo, ou tratam de suavizar, dizendo que é um ato de defesa. Eu nunca, nunca, tenho já 70 anos e participei, e vi muitas coisas ao longo destes anos, de diplomata, de jornalista, eu nunca vi um ato de defesa que eleva e compromete a vida de 50 mil pessoas, destrui praticamente toda, 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 uma, umas cidades inteiras, campos de refugiados. Isso não é defesa. E partindo também da realidade, o exército de Israel, que cometeu todas as barbaridades, todos os crimes de guerra, desde 1948, atacou a Síria, Líbano, Egito, Argélia, Líbia, ultrapassou para Iraque, ou está ocupando o território palestino, está matando gente em Gaza, Cisjordânia e Jerusalém, é engraçado, o nome é exército de defesa, partindo daí, esse trabalho camuflado de enganar e seguir enganando a gente, que eles estão em um processo de defesa. Eles ocupam o território, eles se negam a cumprir o direito internacional, eles estão protegidos pelos Estados Unidos, partindo desta realidade, eles fazem e desfazam todo o que está acontecendo, estão sendo protegidos, e não somente protegidos. Observem o que está aqui acontecendo no Mediterrâneo. dois porta-aviones, toda a maquinaria executiva do exército dos Estados Unidos, está operando, operando, ajudando com material clasificado de inteligência, com armas de uma nova geração, o gás está se convirtendo novamente em um campo de experimentos para estas novas armas. Perfeito. E César Calejom aqui, um prazer falar com o senhor, obrigado por aceitar o convite do ICL Notícias 1ª edição. Com base nisso, nesse cenário dantesco que o senhor acabou de relatar, boa parte da sociedade brasileira começa a demandar que o governo federal do Brasil adote uma medida mais incisiva na seara diplomática. Convocar um embaixador, e caso esse processo que a gente vem acompanhando ao longo do último mês persista, talvez até romper relações diplomáticas com o Estado de Israel. Boa parte da população brasileira começa a demandar medidas dessa ordem. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Bom, o Brasil é um país democrático que goza de todo o nosso respeito e admiração. Se o povo demanda, aqui tem um poder executivo também eleito democraticamente, e eles que toman essa decisão. Até que ponto isso pode ter efeito, direto no conflito? Eu realmente não consigo, digamos, responder ou comentar. Eu considero que a melhor forma, nesses momentos, é pressionar através da posição do Brasil, na ONU, no G7, no G20, no BRICS, trabalhar, usar todo esse peso político que o Brasil tem para cessar o fogo, para, por fim, essa guerra maluca. Agora, o que decide o povo, o que decide o executivo, nós somos diplomatas aqui, e mantemos uma relação excelente com o governo, e respeitamos qualquer decisão do setor. Embaixador, a gente se solidariza com a situação de todo o povo palestino, e eu gostaria de agradecer demais a sua participação hoje, conversando com a gente, nos ajudando a entender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo, e a gente segue aqui na torcida por um cessar fogo o quanto antes. Muito obrigada, embaixador, e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, que tenham um bom dia, e Deus abençoe o Brasil, e ao povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.